Muito bem, gente, estamos aqui na Avenida Dormatia, que a Prefeitura está retirando aí Pará-Lecípido, retirado pela empresa que estava fazendo aí o serviço desse plantamento sanitário, que foi abandonado dessa obra, inclusive, pela atual administração, e os moradores estão revoltados pelo motivo da retirada aí dos Pará-Lecípido. Em vez de consertar a rua, olha, a rua dá uma bagunça, dentro da venda aqui, em vez de consertar a rua, é o que a gente faz. Eles retiraram as pedras e estão levando para um outro local para ser causada. Estamos aqui com os moradores, os moradores reclamando. Você acha correto isso, cara? Eu não sei. A senhora acha que está errado? A mim que está. Não, é errado, não é. Está tudo, né? É. Estão tirando da rua de vocês, que a senhora mora aqui de frente, não mora? Estão tirando o seu direito de andar aí sem buraco, porque vocês pagam em custo para isso, né? Sim, é. Eu quero que os pagam tudo. Fala o PTU, eu fago tudo, velho. Faga o PTU também? Fago, fago, está aí, por pronto. É. Está aí. E veio essa situação, a rua do jeito que está, retirando os Pará-Lecípido, em vez de consertar a buraqueira, entende? Vai se derrubar. É, já teve, alguém já se acidentou aqui, caiu num buraco? Não, não. Ainda não, graças a Deus, né? Mas a situação está feia aqui é, é de dar dó à situação, a rua escuracada, e a prefeitura, em vez de arrumar um buraco, o que fez, tirou, foi a pedra, removeu para um outro local. É, porque a questão é uma coisa que o povo, que parece que tem medo de falar a verdade, não foi de mim. O povo que tem medo de falar a verdade, viu? O povo que tem medo de falar a verdade, não foi de mim. O povo que tem medo de falar a verdade, não foi de mim. O povo que tem medo de falar a verdade, não foi de mim. O povo que tem medo de falar a verdade, não foi de mim. O povo que tem medo de falar a verdade, não foi de mim. O povo que tem medo de falar a verdade, não foi de mim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL